E vamos tentar resumir essas três pregações do capítulo 9 de João em duas repassões Então a primeira repassão, caminhos errados mais arrependimento é igual a fé verdadeira pura da cegueira espiritual e a oração Caminhos errados, o que quer dizer com caminhos errados? Todos nós estamos no caminho errado Todos nós nascemos em pecado Nós fomos programados para errar Nós fomos programados para desobedecer o pai Dizer eu não vou na linha e não ir mesmo Mas se nós somarmos ao nosso caminho errado Assim como fizeram, publicando os prostitutas e o rapaz que era cego Um negócio chamado arrependimento Olhar para o nosso caminho Aquele caminho que Jesus veio está indo para o buraco Reconhecer que o nosso caminho está indo para o buraco E olhar para o pai e falar Pai, eu mudo de ideia A repassão é igual a fé verdadeira Porque o próprio Deus derrama a fé E nós podemos então estar de frente com Jesus Olharmos para o filho do homem e dizer Eu creio em Jesus E a partir daquele momento A fé verdadeira nos cura a cegueira espiritual Nós conseguimos então enxergar O que estávamos indo para o abismo, para o buraco E aí nós paramos de ir para o buraco Olhamos para o autor da nossa salvação e o adoramos Mas, a outra equação, o julgamento A equação é caminhos errados Mas, obstinação é igual a cegueira e julgamento Caminhos errados porque todos nós nascemos em pecado Todos nós ao nascemos ganhamos uma passagem Quando nós vemos uma passagem faz que você vai para o inferno Mas, a opção obstinária E olham para Deus e diz Vai, eu não vou trabalhar Não adianta a mim com essa história Eu estou no caminho certo E teima E birra E fazem birra E dizem Eu estou enxergando Para de me ajudar Eu sei o que estou fazendo Eu estou no caminho certo E mantém então um apego excessivo às próprias ideias E esse então terá como resultado a cegueira Jesus então o julgamento comprova Verdadeiramente você é cego Verdadeiramente você está com os olhos lembrados Indo para o abismo Verdadeiramente você não quer deixar ele tirar a lembrança de vocês E o julgamento com a cegueira O abismo Legenda Adriana Zanotto